Seja bem-vindo! Hoje falo com vocês sobre o gênero textual bilhete. Eu me chamo Marcos Paulo e peço que você se inscreva no canal, compartilhe, curta o vídeo, divulgue entre os seus amigos. O bilhete é um texto do nosso dia a dia, muito utilizado. São mensagens simples, escritas em pequenos papéis. Existem alguns elementos do bilhete que são relevantes. O destinatário, que é para quem você envia, o remetente, que é você mesmo. O corpo do texto, que é a mensagem, a despedida e a data. Uma característica fundamental que você não pode se esquecer é a de que... O bilhete é escrito numa linguagem simples e o texto é curto. Vejamos um exemplo. Vamos ver aqui que vai facilitar a nossa compreensão. Miguel, avise ao Lucas que não poderei ir ao aniversário à tarde. Terei consulta. Um abraço, Felipe. 21 do 6. Essa foi a dica de hoje, espero que tenha gostado e até o próximo encontro.